E é assim que você faz para adicionar contato no grupo do WhatsApp. Então, para começar, o que você vai fazer é, primeiramente, acessar o aplicativo do WhatsApp aí no seu dispositivo. Agora, com o aplicativo aqui aberto na tela inicial, você vai clicar aí nesse grupo que você quer adicionar um contato. Então, eu cliquei aqui sobre o grupo, o grupo foi aberto. E para adicionar aí um contato, né, ou você precisa ser o administrador, um dos administradores aí do grupo, ou a pessoa que é administradora precisa ter dado aí, né, essa opção, né, essa permissão para que algum membro adicione aí no grupo, né, algum contato. Então, aqui agora, para adicionar, você pode tanto clicar aqui em adicionar membros, como clicar aqui no nome do grupo, né, nessa barra aqui na parte superior com o nome aí desse grupo. Eu selecionei aqui essa barra. Agora, na tela seguinte, eu vou clicar na opção adicionar. Então, quando você clica aqui nessa opção, já aparecem aqui os contatos que você pode colocar aí nesse grupo, é só você ir marcando aí os contatos que você quer colocar. Então, você marca aqui os contatos e seleciona aqui o botão de confirmação do lado direito na parte de baixo da tela. Vale ressaltar que tem algumas pessoas que fazem uma configuração na conta do WhatsApp delas para não serem colocadas em grupo. No caso, se você tentar adicionar uma pessoa que tem essa configuração na conta dela, o que vai acontecer é que primeiramente vai ser enviado um convite, né, e a pessoa terá que aceitar para ela ser colocada nesse grupo. Mas, se você marcar uma pessoa que não tem essa configuração, ela já vai ser aqui, né, automaticamente colocada aqui nesse grupo, depois que você apertar aí o botãozinho de confirmação.